É isso aí, então já fica essa super dica pra você que tá assistindo o nosso programa. E olha, por falar em dica, a gente vai dar dica pra você, várias dicas a partir de agora, porque olha, vocês pediram muito no Instagram do nosso programa Revista Meio Norte, mandaram mensagens pra gente falando, Carlinha, não tá brincadeira, tá quente demais, e aí, o que que a gente faz? Então, aqui no nosso programa de hoje, a gente tá recebendo a doutora Lisandra Guarita, que é otorrinolaringologista, seja bem-vinda. Obrigada, Carla, pelo convite. Aqui é o nosso programa, né? Nos últimos dias, gente, o calor e o tempo seco dominaram o nosso estado, que já é conhecido por registrar altas temperaturas. Isso sem o período mais temido de todos, né? Que a gente fala aí do BR-O-BRO, que já chega no final dessa semana. Então, esse tempo seco, aliado ao calor de quase 40 graus, exige muitos e muitos e muitos cuidados, porque podem acabar prejudicando a nossa saúde, né, doutora? O que que acontece com o nosso corpo, especificamente com nossa boca e nariz, quando o tempo fica mais seco e mais quente? A boca e o nariz são cobertos por mucosas, tecidos que precisam de líquido, de muco. O muco, nesse tempo, fica mais ressecado e, com isso, mais sujeito a reter partículas irritantes. Essas partículas irritantes acabam predispondo a doenças, a infecções virais e bacterianas de forma mais facilitada e traz inúmeros sintomas. Ardência na garganta, ressecamento do nariz, a famosa ardência do nariz, a sensação de pigarro, o gotejamento de secreção com esse muco espesso passa a ser mais percebido, o gotejamento para a garganta, gerando acesso de tosse. E sem falar que o sistema respiratório é um sistema interligado, um sistema em que a boca e o nariz ressecados, esse ar chega de pior qualidade no pulmão, gerando mais doenças respiratórias, como a bronquite também. E como driblar esse calor e o tempo seco? Não precisa ter muito dinheiro, tudo fica realmente com a água, não só pela hidratação interna, a Carlinha já está aqui com a dela, mas também com a hidratação externa. A lavagem nasal, quando a gente fala isso muito em consultório, me deparo com alguns pacientes que lavam com água. Não, lavagem com soro fisiológico, fisiológico porque é do funcionamento do corpo, né? E também, não precisa necessariamente você estar investindo dinheiro num umidificador. Na verdade, os estudos mostram que a velha bacia com a toalha molhada é mais eficaz. Não só a bacia, pessoal. Aquela toalha molhada, estendida, como a superfície para evaporação é maior, a gente tem uma melhora do ressecamento do nariz e da garganta. E de preferência, deixar até um metro e meio do local onde você está. Se for da sua cama, na hora de dormir, isso vai fazer toda a diferença. Doutora, hoje se ouve falar muito, eu estou inclusive aqui com a minha água, tá, gente? E aí, o que aconteceu? Eu tenho vários copos e aqui mesmo na TV já tem uma outra garrafa, copo grande. E para onde eu vou? Estou aqui na TV, estou com eles. Estou na secretaria, estou. Estou na minha casa o tempo todo. Por quê? Porque eu comecei a perceber realmente, eu tinha um problema muito sério, doutora. Eu não gosto muito de água. Logo, eu tenho labirintite, eu fico muito tonta. E a água, ela dá uma tontura, né? Por exemplo, de manhã cedo, quando eu saio para fazer caminhada, hoje aconteceu comigo. Na hora que eu tomei ali a água, um pouquinho de tempo depois eu senti aquele enjoo. Às vezes a barriguinha está vazia, você passou a noite dormindo. Então, aquela sensação de enjoo já é algo predominante na minha vida. E a água traz um pouco disso. Estou falando para mim, tá, gente? E aí, o que foi que aconteceu? Eu tomava pouca água, pouca água, questão do hábito. E por essa questão mesmo da água me trazer aquela sensação. E foi prejudicial demais aí para a minha saúde. Por quê? Porque eu vivia tendo problemas de infecção urinária. Sim. Então, eu vivia com crises respiratórias. Cheguei a ter uma crise de bronquite muito grande. Exatamente por toda essa questão que você falou do tempo seco e tal. E aí, eu queria que você falasse sobre a importância da água, do quanto que é importante a gente beber água, inclusive a quantidade necessária para a gente tomar água também. Porque, gente, tudo que é exagero também não faz bem. E eu tenho visto, sabe, doutora? Algumas pessoas que estão também bebendo exageradamente. Sim. Nós somos seres individuais, né? Com pesos, alturas diferentes. E sempre se convencionou essa história do 2 a 3 litros de água. Uma forma simples, sem muito cálculo nem nada, é observar a cor da urina. Você vai saber exatamente se sua hidratação está adequada pela cor do xixi. Mais clarinho significa que a hidratação está boa. Mais escuro pode reforçar. Tá certo? Então, ó, mas beber água sempre. É uma boa dica você estar com sua garrafinha ali do lado. Sempre, gente. Principalmente para os grupos de risco, que são as crianças e os idosos. São as populações mais vulneráveis, realmente, que desidratam mais facilmente. O idoso perde muito com a questão da idade a percepção da sede. Porque o centro da sede no nosso sistema nervoso central, ele é alterado. Então, é considerar a água para esses grupos como um remédio mesmo, de hora em hora. Para os mais jovens, tem os aplicativos de celulares, que sempre estão lembrando a gente de beber água, que pode ajudar nessa rotina corrida da gente. Inclusive, falando aí do BR Obró, a gente já está entrando nele. Mas parece que a gente não... É do BR Obró o tempo todo, né, dona doutora? A sensação do BR Obró é de julho em diante, né? Estava checando hoje, Carlinha, a umidade relativa do ar hoje para a Teresina é de 45%. Já estamos em faixas prejudiciais à saúde. O ideal seria de 55% a 60%. Então, pessoal, fiquem atentos. É um período que a gente tem um aumento da frequência das infecções respiratórias, o consultório fica mais cheio. Então, vamos beber água, pessoal. Tem alguma dica especial aí para quem está em casa assistindo o nosso programa que pode ser feito para tentar diminuir os impactos do tempo seco na nossa saúde, doutora? Sim, sim. Além da toalha, é claro que você já deu uma super dica, né? O umidificador, algumas pessoas preferem. Mas lembrar que eles deixam muito vapor em determinado ambiente e isso pode gerar mofo e ter o efeito reverso, né? Então, utiliza o umidificador por cerca de duas horas antes de estar entrando nesse quarto que você vai dormir utilizando o ar-condicionado ou o ventilador para não deixar esse vapor depois gerar um efeito contrário do acúmulo de mofo que piora também rinites e bronquites. Então, bora lá. Isso foi uma coisa muito interessante que a doutora falou. E isso é com o travesso também entre os profissionais de saúde. Olha aí, a Tuani, que inclusive trabalha aqui com a gente ali no Marcha, está perguntando para a doutora se o umidificador, ele ajuda a melhorar. Mas ela acabou de falar, inclusive, aí que tem que se ter esse cuidado porque ele só... Por exemplo, eu tenho umidificador na minha casa e ele realmente solta aquele... São zinhas de vapor. É, o vaporzinho. Além do barulhinho também. Por exemplo, o meu marido, ele tem toque. E aí, ele tem toque e eu ligo o umidificador. E por ter aquele barulhinho, ele fica agoniado. Ele diz, não, desliga esse umidificador porque eu não aguento esse umidificador. E ontem, quando eu cheguei no quarto, ele estava lá ligado. Aí, eu falei assim, Arthur, e por que você ligou esse umidificador? Ele disse, não, porque eu li. Ele fica pesquisando tudo. Quem tem toque é assim. Geralmente, é tudo nos mínimos detalhes. Ele disse, não, porque eu li que o certo é você deixar o quarto umidificando para depois você entrar. E você falou isso agora. Você lembrou dele. E eu lembrei, foi ontem à noite, inclusive, isso. Porque o barulhinho incomoda. Então, como ele quer dormir sem nenhum incômodo, aí ele foi pesquisar como é que ele fazia para poder deixar o umidificador ali e não causar, assim, um atrito entre nós dois, né? Porque... Umidifica o ambiente primeiro e depois você desliga e vai ligar teu ar-condicionado. Então, esse é o correto. Esse é o correto umidificador. Por isso que eu acho que a toalha é mais simples. Colocou, custou zero, molhou ali e a pessoa vai ter uma noite mais confortável. Pode usar a toalha molhada com ar-condicionado. Pronto. Agora, para finalizar, eu vou aproveitar aqui, já que a gente falou sobre o umidificador, a gente agora vai entrar em um... Eu vou entrar numa pergunta que eu acho que algumas pessoas que estão em casa vão dizer assim, poxa, Carlinha, que bom que você lembrou de falar sobre isso. Hoje é muito comum a gente ver na internet as pessoas, os blogueiros, as blogueiras, os influenciadores postando muito sobre a questão dos óleos essenciais, né, minha gente? Inclusive, o vaporizador com o óleo essencial, hortelã, eucalipto, enfim. Eu queria que você falasse sobre isso. Se é legal, porque você falou sobre a questão do umidificador, ter o cuidado com a questão do mofo e não ficar o tempo todo. E aí eu te pergunto, dormir com esse umidificador, com o óleo essencial, com hortelã, várias ervas, é prejudicial ou isso pode ser feito? Os óleos essenciais são usados há milênios, né? É uma medicina mesmo realmente milenar. A questão que hoje em dia se tornou uma indústria, um comércio, e são atribuídos inúmeros benefícios, às vezes até sem estudo científico aos óleos. Você usar o óleo porque aquilo te dá um conforto pelo cheiro, aquilo te remete uma sensação de bem-estar, tudo bem. Agora, dizer que vai deixar de fazer um tratamento ou deixar de utilizar um medicamento certificado pela ciência, pelos estudos científicos, porque vai usar só o óleo, ou colocar no vaporizador, ou ingerir, ou aplicar. Isso não está correto. Mas, com fins de bem-estar, está tudo certo. É, porque eu fico pensando nessa questão de você estar ali no quarto, no ambiente de dormir, inalando a noite inteira. É, logo o umidificador não é... O vaporizador já não é indicado de você estar utilizando uma noite corrente inteira, justamente porque eles são usinas de vapor. Então, deixar restrito aquelas duas horas, não há problema junto com a essência. Olha aí, a mesma coisa. Tudo em excesso é prejudicial. Então, a mesma coisa que faz com o umidificador, você também pode estar fazendo com aquele vaporizador, o inalador, para você já sentir o ambiente melhor. Mas, lembrando que esse vapor dentro de um quarto fechado, ali também pode ser um ambiente propício para vir aí um mofo, né? Sim. Mofar o quarto. Sim, em um determinado canto da parede, ali te gerar um problema futuro. Ótimas dicas, viu, doutora? Obrigada pela participação do programa. Obrigada, Carla, pelo convite. Foi um prazer. Seja sempre bem-vinda, tá bom? Obrigada.